Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Fernando Bom, seguindo aqui de onde eu parei, porque tá difícil passar É... Vou tentar passar, porque essa parte tá foda Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos também Eu realmente garrei nessa parte aqui, não tô custando a passá-la Então vamos ver o que vai dar aqui agora Ah, não abre Ah, não abre Estamos presos mesmo Você também? Isso Ah, não abre Tchau. Nossa! Você está bem? Estou bem, sim. Você está bem, sim. Você está bem, sim. Obrigada. Disponha. Cuidado! Merda! Minha cabeça! Merda! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Não! Leon! Socorro! Leon, socorro! Leon, socorro! Leon, socorro! Glória! 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 Foucos do regadinho! Vem! Espera ai! O que ta acontecendo? Vamo velho! Vem, vem! Vem, vem! Glória! Glória! Vem! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?